Olá, pessoal! Olha aqui, estamos novamente para reforçar o convite para vocês fazerem inscrições nas oficinas da 8ª Eta Serra. São 13 oficinas, todas estão com os temas descritos no nosso site, com o nome do palestrante, e no acesso aqui você consegue fazer a sua inscrição. Então, nós fizemos também uns flys, uns cards, para compartilharmos nas redes sociais. Vocês vão ver aí cada tema com o seu horário, com o palestrante. É uma forma de vocês terem mais informações, mais detalhes sobre essas oficinas, que foram tão bem preparadas, tão bem escolhidas, para agradar um grande número de pessoas. São 13 opções, durante os 3 dias, cada uma num horário, e um dia diferente. Basta acessar o site, se inscrever, e garanta logo a sua inscrição, tá bom? Ainda dá tempo de se inscrever. Esperamos vocês lá, a gente se encontra no evento, viu? Um abraço! Tchau, tchau, pessoal!